Gonzaga igual? No Esquadrão Tô sentindo que tá chegando o dia, Gonzaga Será que é hoje? Esquadrão do Tico Você queria pegar o Esquadrão Você queria pegar pro cara E pegou pra você, e agora? Ontem o doutor bateu com você na solta lá Bateu o joelho, mas não machucou nada não? Bateu a canela só Deu um inchado Aí foi no outro e foi pior ainda, mas tá bom A vida dura do cowboy de rodeio Olha que tristeza Quatro homens e um destino E agora eu sabia que vai sortear um de mil quilos A vida dura de um cowboy de touro Quatro homens e um destino Cheilo O álcool tá caro mesmo, né? Vocês é cowboy, raiz ou Nutella? Vamos ver Raiz ou Nutella? Responde aí Raiz Raiz Raiz, mas de chinelo, de boné? Calor Nutella Olha o dono de gelo, gastando hoje Ninguém tem covid, mas aqui já... É? Tô vacinado A enquete que vai rolar hoje é o seguinte, hein? Você é cowboy Nutella ou você é cowboy raiz? Olha o grau azul Hoje nós vamos saber, Nutella ou raiz? O que você é? Vamos ver É rapaziada, força e honra Força e honra Você é Bolsonaro ou não? Sempre Raiz ou Nutella? Raiz Raiz Sem golpe É Pô, não tem uma mesinha aqui? Cadê meu Deus? Não é raiz? Produção? Então vou voltar na cerca Traz uma mesa aí, Pato E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui pra mostrar pra vocês hoje É... O sorteio dos competidores do segundo round Da etapa de número 234 Do circuito de Rodeio Rancho Primavera O sorteio é mais ou menos assim, ó Tá todo mundo aqui de manhã batendo um papo Tá ali tá o Xuca, que é o nosso comandante ali Ele que... Ele que traz ali o nosso notebook, IBM Com todas as informações do circuito do Rancho Primavera Tá ali com o nome dos touros E aqui... Os cowboys aqui Todo mundo aqui... Tem vários que estão aqui Tem alguns que não estão aqui no alojamento O alojamento serve, dá uma olhadinha Vira ali pro alojamento, ó Tem piscina, tem... Tem conte lá, mas dentro da conte é só Guaraná que tem, viu? Porque aqui não pode ter Esse aqui é o nosso alojamento dos competidores aqui A chacra na cidade de Assis, no estado de São Paulo Aí chegou um cowboy aqui Cowboy raiz ou cowboy Nutella? Raiz Raiz, mas de boné? Ah, mas... Camiseta? Tomou um café ali e eu fui... Aí é sertanejo Esse aí Meio despojadão Beleza, tô brincando Esse aqui é o Zé Gonzaga Quem só vê o homem lá de chapéu trajado É que aqui é raiz, viu? Aqui eu conheço, né? Aqui, tô vendo aqui Pega ali, dá uma passada aí, vamos ver Faz aí, calma, deixa eu ver Raiz ou Nutella aqui, vamos ver? Ah, tem que dizer raiz Raiz, vamos ver Raiz Raiz com bigodão desse? Não, para Aqui, aqui, vamos ver O que que é isso? Raiz Raiz Ali, vamos ver Raiz ou Nutella? Raiz Raiz Ali Raiz O que é isso? Raiz 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 Ou Nutella Ó, deixa eu fazer uma pergunta Ali, 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 dá uma olhada Vamos ver, raiz ou Nutella ali? Não, sei lá Raiz ou Nutella? Aqui é Nutella, aqui, vamos ver Tá, gente, eu sei Raiz? Raiz ou Nutella? Ué, sei lá o que você tá falando Ué, tô perguntando se é cowboy raiz ou Nutella, caramba Ué, não sei de onde Raiz ou Nutella? Raiz Raiz e ali Parabéns Ali é cowboy de touro? Não Não? Não E aqui é seu primo? Raiz ou Nutella? Responde, pô, tá com medo? Raiz Raiz Eu tenho que ir no embate dele, não sei o que eu vou, só raiz Você é cowboy? Cowboy Você é cowboy de touro? Sou cowboy de touro É, cowboy raiz ou é cowboy Nutella? Não, raiz Raiz? Vira o cabelo, deixa eu ver Aí, o New Wave Chitãozinho Chororov Chitãozinho Chororov Estilo New Wave Cabelo é diferente Eu tô vendo, eu tô vendo que é diferente Nathanael Biribili, tá aqui, chegando Viu, mas deixa eu fazer uma enquete aqui, vem aqui Aqui é legal o seguinte Ué, você partou aqui pra ver, você viu? Aqui? Nem fala, nem fala Aqui, viu, aqui o cara que tem o apelido mais bacana que o famoso pato do nosso Não, papai, pato é Samuel É quem? Pô, vocês chamam todo mundo de pato? Não, mas é o sauro Esse aqui é qual? Como é que é? O sauro? Sauro Saura, então é o sauro Esse aqui é o Wix, hein, Henrique? Cowboy, raiz ou cowboy Nutella? Raiz, meu? Hã? Raiz Raiz? Hã? 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 Toma oito, fazendo tudo Será? Domador de burro? Também Criador de porco? Então é raiz Não sei não Sei não Vem cá Vou fazer uma enquete aqui Vamos ver Não vai pipocar agora, hein? Hoje nós postamos lá no Instagram do Circuito a montaria do Arthur Antonialli na noite de ontem Esse aqui é o campeão do radar do ano de 2021 No dia do radar ele tava de cabelo amarelo E hoje ele tá de cabelo azul Fez uma grande montaria Cara, e quando a gente postou lá no Instagram Tem comentário elogiando Tem comentário criticando O que você acha aí desses comentários aí? Tem galera que aplaude Mas tem cara que acha que não é legal do cabelo azul O que você tem que falar pra esse povo aí? Ah, eu não sei Eu não sei Porque é assim É isso aí, deixa eles falar A personalidade é sua, né? É, ó Cada um é dono do seu cabelo Cada um faz o que quiser Mas o que acontece? Muita gente tá falando hoje realmente que O cowboy de touro perdeu aquele Ah, cowboy de touro tem que ser que nem o Rodrigo Tem que andar de chapéu, camisa Vivela Eu acho que cada um tem uma opinião A gente tá no ano de 2021 A modernidade vem acontecendo Celular existia? Não Televisão existia? Não O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar sempre pra trás? Nós vamos ficar só lá guardado no passado? Né? Não sei Então é isso Cada um tem a opinião Mas a gente tá aqui Junto com os cowboys Montar em touro Não é pra qualquer um Você pode perceber que todo mundo aqui Fala que é cowboy raiz e tal E assim, ó Independente da vestimenta de cada um Eu também tô aqui, ó De boné, de camiseta Mas hoje é o dia de descanso dos competidores aqui de manhã Quando você acorda, você acorda como? Você já acorda de bota e chapéu? Só o Tão Carreiro, né? Só o Tão Carreiro Alexandre dos Santos Que dorme de bota Dorme de botina Mas, cara É o momento de descanso aqui de manhã dos competidores De descontração Momento de bate-papo aqui dentro do alojamento Então assim Pra quem Fica as suas dúvidas aí Posta aí o seu comentário E só falando Só pra poder Essa modernidade aí O Pio uma vez tentou acompanhar O Tão Carreiro Não aguentou, né? O PP ou de Nova Independência? Não aguentou E falando dos caras mais raiz Um cara mais raiz do que o Boca de Lata Não tem Naquela época já mudava de verde, né Rogério? Vambora Vamos pro sorteio A lista dos correntes O Chuca vai cantar aqui Nós temos 19 montarias pra noite de hoje Ontem nós já tivemos 19 Hoje vamos repetir os mesmos 19 competidores O Rodeio não tem corte, né? Porém Hoje é quarta-feira, segundo round Para amanhã Para o round de quinta-feira Para o round de número 3 Dos 19 só voltam 10 Quer dizer que 9 competidores serão eliminados Da competição na noite de hoje Quem caiu ontem Não pode nem brincar de cair Quem parou E quiser ser campeão Precisa fazer mais uma boa montaria Para poder somar bons pontos E chegar na disputa final Com vantagem Touros pra disputa do segundo round Número 1, Chuca Por antenado da companhia de Rodeio Neto Tacuaritinga Vou fazer estilo Kiko Pompei no Rodeio Pode ser ou não? Touro de número 2 Quem tá com o modão? Douradinho do Neto Tacuaritinga Um abraço especial pro meu companheiro Kiko Pompei aí, cara Kiko Pompei é locutor raiz, viu Chuca? Meu parceiro Valeu, Kiko Touro de número 3 Anjo da companhia Neto Tacuaritinga Número 4 Ciborgue do Neto Tacuaritinga Touro de número 5 Goiano do Neto Tacuaritinga Número 6 Touro Macaco também do Neto Tacuaritinga Touro de número 7 Texano da Colorado Norte Número 8 Minotauro da Colorado Norte Número 9 Magnífico da Colorado Norte Número 10 Trem Caipira da Colorado Norte Número 11 Vitrem da Colorado Norte Número 12 Velocer também da Colorado Norte Número 13 Nocaute do Tico de Herculândia Número 14 Esquadrão do Tico de Herculândia Touro Invicto vai pular hoje no segundo round Número 15 Golpista do Tico de Herculândia 16 Xaveco do Tico de Herculândia 17 O Cara do Tico de Herculândia 18 Máximos do Tico de Herculândia 19 Cangaço Júnior do Tico de Herculândia Cangaço Júnior do Tico de Herculândia Fala o que você quer montar, vamos ver Cangaço Júnior Canga, por quê? Pra esquerda na mão Mas ontem você montou de contra mão? Ah, mas hoje tem que pegar um na mão É Então vamos lá O Cowboy Raiz ou Cowboy Nutella Sorteio Dos competidores Realizado no papelzinho, né? Mas hoje O nosso companheiro Saurão Eu gosto de chamar de pato Vai fazer no sistema Sistema moderno, né? Vai no moderno ou vai no papelzinho? Vai no moderno Sistema moderno Ali tem um app Um aplicativo de sorteio Você coloca lá o número do 1 ao 19 E a cada clique que dá ele Aleatoriamente Sorteia o número Então Vai ficar lá na mão do Wingson Vai dar isso? Pra pegar na mão dele? Então Olha lá Ele vai ligar o aplicativo Olha lá O aplicativo do sorteio Vira lá pra câmera Sorteio rápido Sem repetição Números do 1 ao 19 Olha lá A partir do momento que ele apertar aqui Sortear Vai liberar Vai atrás do pato lá, Calvão Calvão vai ficar lá atrás do pato Vamos sortear o primeiro Só pra galera ver E aí nós vamos dar sequência Segura aí Vem cá Tá sorteado já não? Ainda não Espere um pouquinho Vai que filma aí, Calvão Vamos lá, ó Chuca, vamos lá então Clabson Rodolvi Competidor que obteve a melhor nota de ontem É o primeiro no sorteio Olha lá Sorteando 11 Toro de número 11 Pra Cláudio São Rodolfo Bitrem da Colorado Norte Toro Bitrem Conhece, Rodrigo? É um dos Os meninos não queriam montar Do papai lá não É forte Pelo nome do Toro Pelo nome do Toro Toro de Bitrem Deve ser uma jamanta Guilherme Valeiras, Rodrigues Guilherme Valeiras Número? 16 16 Toro Xaveco do Tico de Herculândia É cowboy ou touro? Ah, tem que ser cowboy né Roda pra direita ou pra esquerda? Não tô lembrado desse foi não Como não, velho? O boi já pulou aqui um monte de vez, cara O boi charola Eu não gosto de correr no marido lá Você não gosta? Não Você não assiste vídeos dos bois? Não Mas tem que assistir Como é que você vai treinar? Eu gosto de montar no susto Vai no susto mesmo? É igual a boi de experimento É cada um, cada um Então beleza Próximo Douglas Aparecido da Silva O líder do campeonato Douglas Aparecido ontem assumiu a liderança do CRP Número 4 Ciborgue do Neto da Quartinga E aí Rodrigo, cowboy ou touro? Cowboy pra esquerda Nos primeiros 6 segundos ele taca bastante a garupa Mas foi baixo um pouquinho Aí é touro certo pro Douglas Próximo competidor Flávio Aparecido de Vieri O Flávio tá fazendo sua estreia aqui A primeira etapa que ele vai montar aqui no campeonato Número 13 Nocaute do Tico de Herculândia Vai lá que eu vou Pega o Flávio lá atrás Ô Flávio, conhece o touro nocaute do Tico de Herculândia ou não? Conheço, já vim pular várias vezes Acho que é um bom touro pro sorteio da noite de hoje? Acho que é um bom touro Foi que eu precisava Como é que tá a tua expectativa aí? Você veio pela primeira vez montar aqui no campeonato? Tá ambientalizado com a galera aí? Tá tranquilo? Tô bastante companheiro aqui que eu já conhecia Tô bem confortável E se Deus quiser vai dar certo Boa sorte então aí Touro nocaute Estouro pertencia ao plantel da Califórnia E o Tico de Herculândia fazendo grande investimento em grandes touros Adquiriu essa máquina aí Próximo, Calvão Chastro Pereira Chastro Olha lá o homem Seis Meia dúzia Macaco Ô Chastro, costela quebrada ou já sarou? Ah, tá contundido ainda, tá sentindo bastante Dói na hora de montar? Dói bastante Mas aí não é melhor ficar em casa do que vir montar? Ah, mas tem que arriscar, né? Nós vivemos isso aqui Tem que fazer ponto do campeonato E pior é pior Tem que dar o sangue Quer dizer que nós vive Tá bom Boa sorte Toro Macaco, conhece? Eu acho que eu já montei as boizinhas já É? Na final de Acre Pra esquerda, eu acho De Chifre É bom Toro Tá? Pra dar certo, se quiser Boa sorte Próximo Ronaldo Rodolfo Miranda Sete Texano da Colorado do Norte Toro Texano da Colorado do Norte Pro Ronaldo Miranda Boa sorte aí, Ronaldo Arturo Antoniale Três Três Pega lá, Galvão Anjo do Neto da Coritinha Anjo do Neto da Coritinha Conhece? E agora? Quando não conhece o touro Qual será a sua próxima? Você vai procurar vídeo? O que você vai fazer agora? Quem é o teu? Quem é o teu pupilo aí? Pra quem que você vai perguntar? Ah, procurar um vídeo, né? Ver, né? Na internet Você tem algum companheiro seu Amigo seu Que é parceiro seu De montaria Que você sempre Ó, esse aqui é meu companheiro Sempre eu pergunto pra eles O cara é mesmo cowboy? Ou alguém que conheça? Ah, eu pergunto pros meninos Aí vocês conhecerem E falam pra mim Isso é bom Estudar o touro Isso aí É... Quando a gente fala de cowboy Raiz ou cowboy Nutella Cara, hoje Nos dias de hoje Todos os competidores Têm possibilidade De estudar o touro Porque tem muito vídeo No YouTube Muito vídeo na internet Antigamente Era no seco, velho Antigamente você não sabia Muitas vezes Que touro ia montar, né? Vamos na sequência Próximo, chuta Fabrício Gomes Tá aí O Fabrício é mais um competidor Que vem pela primeira vez Se apresentar aqui no campeonato O Fabrício tá ali Goiânia do Neto da Quartiga Ontem montou Num touro difícil, né Fabrício? Touro que você montou Ontem era o golpista Já tinha montado nele ou não? Não, não E como é que tá tua expectativa pra hoje? Tá tranquilo, tá calmo Aparentemente assim? Tranquilo, sossegado Como é que dá hoje de noite? O Fabrício é um competidor Que se apresenta Nas etapas da PBR Aqui no Brasil Veio fazer a sua Sua estreia aqui no CRP Vai dar um teste aí com a galera Elton José da Silva Filho Sete Barros O Elton tá aí Vamos lá, Pato Agora se não era Saurão Vai ficar Pato Quinze Quinze Golpista do Tico Toro golpista Canhoteiro Você montou onde? É o mesmo touro Mesmo touro que o Fabrício montou ontem Rafael Ribeiro, pecuarão Já li ali, chugantes Campeão do CRP Campeão de Barros Dezoito Máximo do Tico E aí, Rodrigo Calbói ou touro no pecuarão? Só tem uma parada Do Samuel Thiago Que dentro do campeonato Francheia Ergue muito a frente Toro duro pro branco Mas o pecuarão A gente sabe que Capaz de fazer em cima de um touro Próximo, chugantes Carlos Miguel da Silva Mais um competidor Que veio Do sistema de radar Dezacete Dezacete O cara do Tico O cara do Tico de Herculandes Toro já ganhou a fivela de melhor touro Aqui no campeonato Na etapa de fartura Gonzaga, tô sentindo aqui essa hora Boa touro pro Carlos Miguel O que foi, Pato? Gonzaga no esquadrão Tá sentindo que é hora dele Como é que é? Peraí, 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 peraí Não, repete, como é que é? Gonzaga no qual? No esquadrão É Tô sentindo que tá chegando o dia, Gonzaga Será que é hoje? Você lembra que nunca é o esquadrão, não? Não Não, então vai Não vai, Zé Gonzaga, Júlio Vamos ver se você tá com sorte Dez Não, não deu Trem caipira da Colorado Norte Zé Gonzaga, trem caipira Agora vamos ver, o Wings aí Quem sabe você pega ele hoje? Ah, tá na mão Ah, nada Esquadrão do Tico Você queria pegar o esquadrão Você queria pegar pro cara E pegou pra você E agora? Tá na despegada Amigo, meu Mas esse boizinho Não, não, viu Na moral, na moral Esse boizinho aí Vou falar a verdade Se eu fosse me pegar um canhoteiro Eu não caio desse toro Só roda na esquerda, irmão Ah, você já montou nele ou não? Uma vez ou duas? Uma só Uma a zero pra ele Mas o que você errou na primeira montaria nele? O que você acha que você errou? Peguei a porquêira Nada É? O toro é bom, né? Bom Mas é extremamente difícil Quantas saídas tem, Rodrigo? Você lembra? Trinta Vinte e nove ou trinta Vinte e nove ou trinta saídas invicto O toro que não tem nenhuma parada Muita gente fala dele Só pula aqui dentro do campeonato Só pra lembrar Derrubou o Caico Castro Lá em Barretos Que é um dos melhores canhoteiros do Brasil Não pode falar isso não Vem falar de boi Como é que é, Foguinho? Fala aí, Foguinho falando Não, não pode falar isso não Mas falar o cara pega Já tava assistindo o sorteio No primeiro dia O chatinho falou assim É, Foguinho Você parou no Piquen duas vezes Você vai nele Falei, ó Cuidado com o que você fala Vai pro C Só o sorteio pegou o boi Falei, não é possível Mano, esse boi Aí o Pato já tirou o esquadrão Já tirou o esquadrão Calbói ou o toro no esquadrão aí do Pato? Calbói 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 Não tô muito pra trás aqui É, mas hoje eu vou consertar o erro dele Foi meio espadão? É, não tô meio que defendendo, né? Não pode Tem que ir goiando ele Gabriel Henrique do Santos Nove Magnífico da Colorado do Norte Boa sorte aí, o Gabriel Toro Magnífico da Colorado do Norte Competidor de Álvaro de Carvalho Próximo, Calbói Daniel Feitosa Daniel foi campeão da última etapa Dezenove Toro dezenove Cangasso Júnior Toro Cangasso Júnior Toro que a galera queria, né? Conhece o Toro, Daniel? Não Não É o que eu quero Contra a mão mesmo Contra a mão, Daniel? Você conhece um da mão Onde caiu, pô? Não, mas hoje eu ia fazer um para lascar mesmo Quando você pegou aquele Toro no sorteio ontem Você achou que ele ia sair Ontem saiu bom com você, cara? Não, eu tava bem confiante Eu falei Já tava até Parece que a nota na cabeça já Mas Não deu certo Fui pra parar nele Não deu certo Mas hoje vai dar certo Vai aí, Rodrigo Faz uma aposta aí Cangasso Júnior ou Daniel Feitosa? Daniel monta de contramão Bem É, mas Ele tava falando até Ele explicando a questão do vilão Fala Tecnicamente o que que aconteceu Ah, eu Ele veio jogando bem Empurrando na corda, né? Pra cima Depois de um Segundo, terceiro pulo ali Ele abaixou um pouco a bunda E jogando sempre fora Eu fui soltar um pouco a perna Pra ele não jogar fora Ele tirou pra trás Aí foi só tirando Tirando Mas um detalhe, né? Ontem Ele pulou diferente do que eu vi Ele pular É... O Cassinho Na live de Rio Verde O Cassio Dias Que é competidor da equipe Roseta Montou nele Ele pulou diferente Não pulou igual ontem, né? Ele empurrou mais na corda, né? O Cassinho empurrou mais na corda Comigo não é que ele vem na roda Ele empurrou bem na corda Alto Depois ele já vem abaixando um pouco Ligeiro Sempre jogando fora Mas um pouco mais baixo Tirando pra trás Mas é assim Pior não tem que parar no Boja Foda a brecha não E qual que era a nota Você tinha na cabeça? Uns 88, 89 Mas a nota do Boja Você aceitou ou não? Não Não Eu imaginei uns 44, 45 Eu acho, né? Depende do jeito que ele pulasse Tá certo Eu confiante Marcos Rogério Ferreira Maquitinho Um Antenado, Netinho O cara falou que ia voltar nele E aí, olha E aí, Marcos E agora a responsabilidade Para Não, não, tô tranquilo Tem que parar não Tem que parar Tem que parar Marcos, irmão do Cheiroso Leandro Henrique Machado Já vem vindo pra terceira etapa Precisando somar pontes É o touro pra noite de hoje Conhece o touro, Marcos? Conheço Tenho vontade de me dar nele Hoje deu certo, hein? Hoje foi um bom Aproveitar O touro antenado É um touro que Todos os cowboys queriam montar É porque é um touro bom, um touro que roda ali na boca, um touro conhecido já, né? Boa sorte aí. Próximo cowboy. Jefferson da Silva, Foguinho. Dali, o dançarino das arenas. Vamos ver. Oito. Morreu no carro. Minotauro da Colorado do Norte. Conhece, Foguinho, essa pedra rara? Nunca vi falar. Nunca vi falar, não. Mas e agora? Mas nunca viu falar do touro, o que vai fazer agora? Tem que procurar, ver? Procura uns litros, se não achar, vai nele o jeito que der mesmo. É. Ontem o touro bateu com você na solta lá, bateu o joelho, mas não machucou nada não? Bateu a canela só. Deu um inchado. Aí foi no outro, foi pior ainda, mas tá bom. Já tô na zona de rebaixamento, se não parar uns aí, vai embora pra casa. Primeiro touro foi difícil, mas o segundo foi pior. Foi pior. Tá bom. Como é que agora a cabeça do cowboy caiu no primeiro dia, a rapaziada toda parou? É difícil montar no segundo dia com uma queda ou não? O cowboy tem que estar preparado pra cair também? Ah, difícil é, mas a gente vem pra parar nos touros, né? Mas se não deu, é esquecer o que passou pra trás e fazer o que a gente sabe fazer pra frente. Porque a gente não velha do passar, a gente velha do presente. Então a gente tem que focar no presente ali, dar o máximo pra gente, que a gente sabe montar e fazer o trabalho da gente bem feito. Torcer pros amigos da gente também para parar. Você já ganhou quatro etapas aqui do campeonato e hoje a gente sabe que você não tá numa boa posição do ranking e tal. Isso pesa um pouco na cabeça do competidor antes da montaria ou não? Ah, pesa sim, né? A gente vem pro rodeio montar bem, só que, é que nem eu falo, às vezes a gente não tá dedicando muito, a gente não pode cobrar uma coisa que a gente não tá fazendo. A gente não tá treinando igual aquele pique que a gente tinha, de ir pro rodeio toda semana, de tá treinando, de ir pro rodeio e tal. Então, a gente não pode ficar cobrando muita coisa da gente assim também. Mas pesa muito. Você reconhece isso aí? Reconhece esse momento que tá faltando, talvez empenho seu mesmo pra poder melhorar? É, tem sim. A gente tem que ser verdadeiro, né, Rogério? A gente não pode esconder o que a gente não é. Então, eu penso assim, se a gente tiver treinando, dedicando, as coisas vão dar certo. Mas, às vezes, a gente deixa um pouquinho de lado o trabalho da gente ali e vem pro rodeio. Aí, você pá, aí cai do boi e fica reclamando. Mas, o que que a gente tá fazendo pra merecer aquilo ali? Tá fazendo nada. Então, a gente não pode reclamar. É que nem eu falo, mas pesa assim, gente vem pro rodeio pra parar em boi, mas não tá dando certo, pode reclamar, né? Tem que focar, tem que focar, treinar. Vamos dar sequência, Calvão. Vamos dar sequência no vídeo aí. Boa sorte aí, o Foguinho, então. Júlio César Rodrigues, Bob Lewis. Júlio, Bob. Vamos ver. Dois. Dois. Douradinho do Neto Tacuartinho. Ali o Bob. Conhece esse touro, Bob? Conheço não. Rodrigo, o touro douradinho, você lembra ou não? Douradinho? É do Neto Tacuartinho. Não me lembro desse touro também. Aí o Bob vai ter que fazer uma pesquisa aí, mortal, né? Vamos conhecer ele hoje, se ele é de 80, é de 90. Ô, Bob, você prefere assistir o vídeo ou não? Prefere montar sem saber. Eu prefiro assistir o vídeo. Mas sempre a gente sabe alguma coisa, pergunto pro tropeiro ali, sempre os companheiros conhecem. Eu acho que é melhor a gente ir sabendo o que ele faz, que a gente já sabe se defender um pouco mais. Boa sorte, então, aí o Bob, do sorteio de hoje. Só pra confirmar o sorteio, Natanael Bili-Bili. Bili-Bili. Doze. Tem o último Bili. Velocity da Colorado, Dorte. Só pra conferir a perda de novo. Olha lá, conferiu, apertou de novo, não dá mais porque já se esgotou os 19 toros do sorteio, tá bom? Gente, ó. Até eu vou aproveitar esse momento aqui, Galvão, antes de eu falar com o Bili-Bili ali. Mas é importante saber. Isso aqui é um sistema novo. É mais ou menos a mesma coisa de você fazer sorteio no papel. Os competidores estão aqui junto, tá certo? É um aplicativo de celular. Tem vários aplicativos diferentes ali. Mas que proporciona aí um sorteio bacana pros cowboys também. E só pra galera entender, não tem nada a ver o celular com a quantidade de números de touros aqui. Porque a ordem dos touros aqui são aleatórias e não tem nenhuma ligação do celular com a lista dos touros. Então, Bili-Bili, Velocity da Colorado. Ô, Bili, você quebrou a costela aí no último rodeio. Você foi pro hospital e eu achei que você ia ficar parado alguns dias lá. Já tá recuperado? Chegou a quebrar ou só trincou? Trincou três. Trincou só. Trincou três, aí eu fui lá pra casa do chastro lá. O repouso é bom lá, o povo trata a gente bem demais. Ah, é? Aí fiquei... O chastro é bem trabalhador lá, né? Trabalha muito, não? Trabalha bem. Aí, moleque garra. Quando a guarda mais cedo é 11 horas. Aí trabalha de noite, aguarda noturno, 11 horas da noite? Não, ele trabalha bem, né? Mas o moleque diz que acorda cedo, 6 horas da manhã? Não, dois dias, ele na semana ele acorda. Agora, a família ardente deve estar bem contente, né? Dois costelas quebradas lá. Então, aí eu fui no hospital fazer os exames lá, tava com três. E ele reclamando também, foi lá, ele tava com uma também quebrada. Aí eu falei, agora ficou bom, né? Companheira, companheira, companheira. Dois costelas quebradas, imagina, encaixa. Não foi feio, moço. Tão pulado, mas já achava que tava boa não, hein? Nós encerramos aqui o sorteio do segundo round. Tá muito em cima aqui. No momento de pandemia, nós tivemos que dividir os competidores ao meio. Duas turmas, né? Então, tão montando 19 essa semana, 19 na outra. Dá um total de 39, Cowboys. 38 competidores. Passando o mês de setembro para o mês de outubro, o campeonato volta a ser realizado com somente uma turma. E aí somente 20 competidores vão ter vaga garantida pelo ranking. E outros cinco Cowboys vão ter vaga a convite do CRP, assim como já existe desde o ano de 2013. Momento de decisão para vários competidores, né, Rodrigo? É, suma a importância somar pontos, né? A gente vem frisando isso etapa a etapa, que independente cair no primeiro dia, parar no segundo, mesmo sem se classificar para semifinal, conta muito. Que é essa busca, round a round, de somar pontos para se manter no top. Realmente, como você falou, num momento como esse, não tem como fazer uma grande quantidade de montarias. É ruim para o espetáculo, a qualidade de touros não é a mesma. E para ser bem sincero, quem tem uma grande quantidade de montarias durante a etapa e está para trás, não está montando bem. Então a gente tem que olhar isso, tem que olhar para o nível da competição. É assim que a gente costuma dizer. Às vezes não é a gente que coloca o Cowboy para montar, é o Cowboy que se coloca dentro do ranking. E aí a gente sabe que tem muita gente que quer montar, nós estamos na pandemia, estão sendo realizados poucos rodeios para o cara permanecer montando. Sem a preocupação de estar ligando para uma comissão, pedindo convite para estar dentro do ranking. Tem que estar montando bem, né? Tem que estar. A gente usa o exemplo do Daniel, que é o mais recente. Ele montou em apenas duas etapas, e em duas etapas ele conseguiu alcançar a 12ª colocação. Isso mostra que o segredo é parar nos touros. Você parando, entrando nas finais, chegando a uma semi, onde tem uma quantidade boa de bônus, automaticamente você vai subir no ranking, e é isso que todos precisam fazer dentro do campeonato. A gente teve, até aproveitando isso, a gente teve 10 competidores que se classificaram pelo sistema do radar. A regra dizia que eles teriam o direito de montar em três etapas para poderem pontuar e permanecer dentro do ranking. Aqueles que estiverem dentro do top 20, continuam se apresentando dentro do campeonato. Num ano duro, temos poucos rodeios, provavelmente aqueles que não estiverem dentro dos 20 vai ser difícil de dar sequência ali. Mas aquilo que o Rodrigo disse, um competidor que o Daniel Feitosa não montou em três, ele montou em duas. Parou nos touros, somou pontos para o ranking. Isso é importante. Tem que somar pontos para o ranking, não só para permanecer dentro do campeonato, mas para as disputas. Exemplo, nós colocamos quatro competidores para montar no rodeio de barretos. E a nossa regra foi ranking. Os quatro melhores tiveram a oportunidade de montar. Exemplo, ficou de fora, o Rafael Ribeiro foi campeão de barretos, não tinha pontos para poder montar em barretos. O Ingsson, campeão do CRP, não tinha pontos também para montar em barretos. Teriam que estar dentro dos quatro, então é por isso que precisa sempre estar somando pontos. A final do campeonato será realizada com somente 20 competidores, a etapa final. Então, assim, cara, tem que buscar sempre estar se aprimorando. Por que diminuir a quantidade? Diminuindo a quantidade, você aumenta a qualidade. Querendo ou não, a gente sabe que a condição financeira não permite trazer uma quantidade elevada de touros. Não dá para falar que a gente tem 30 touros do mesmo nível, se apresentando no mesmo round. 30 touros de 90? Não tem. Se você diminuindo essa quantidade de montarias, você acaba equilibrando ainda mais, dá mais condições. Lembrando que a final é multiplicada por 5. Dar igualdade, colocar todos praticamente nas mesmas condições é de suma importância, para que todos tenham igualdade de condições de brigar pelos 50 mil reais. E na realidade, a gente está realizando um rodeio somente para transmissão ao vivo. Também, você extrapolar do tempo de duas horas ali, a gente acha que também já começa a perder um pouco do foco. Então, a gente vai encontrar a quantidade ideal aí nesse momento que a pandemia parece, parece que está passando. E aí, se Deus quiser, vamos iniciar a temporada de 2022 com grandes novidades em 2022. A gente vem trabalhando muito nos bastidores, a gente acredita que vai ter uma quantidade razoável de rodeios. Já estamos acertados em vários rodeios. Tem vários rodeios com carros, zero quilômetro de prêmio. Muito provavelmente, a premiação para o campeão do CRP deve ser uma boa premiação novamente. Ainda não divulgamos, porque a gente ainda está formatando tudo aquilo que vai acontecer no ano que vem. Voltando ao foco de ontem, a melhor nota foi de Cladson Rodolfo se apresentando no Toro Rei da Balada. Um grande montaria, uma montaria plástica. O Cladson montando com muita frieza. Acho que tem feito valer a pena o treinamento com o Adriano Moraes. A gente tem acompanhado lá todos os ensinamentos do Adriano para ele. Ele já é um cara talentoso, acho que só está aprimorando a técnica. É o cara que ganhou a primeira etapa do ano e é um dos fortes candidatos a levar o título. Ganhou a primeira etapa do ano, mas montou mal em outras etapas, sendo desclassificado sem marcar pontos. Mesmo ganhando uma etapa, estava lá em décimo terceiro. Eu não vi a atualização do ranking ontem, foi para décimo, ganhou três posições ali. Mas se ele montar bem hoje, montar bem amanhã, se ele ganhar o Rodei, quase que ele pode assumir a liderança pulando de décimo terceiro lá para a liderança do campeonato. Melhor boiada, já falamos que foi a boiada do Netinho e o melhor touro de ontem, touro Saci. Um detalhe, né Rodrigo? Ontem eu disse isso aí. O touro que era o primeiro da reserva, foi o touro que proporcionou a melhor avaliação pelo juiz. E teve a maior nota dentre os touros. É algo a se pensar, né? Precisa entender que os touros de reserva precisam dar condições, porque na primeira montaria o foguinho foi prejudicado, porque o touro bateu com ele. Mas às vezes acontece de o cowboy montar no touro e o touro não ir bem, né? Para os próprios tropeiros, já aconteceu aqui dentro do campeonato, tropeiro chegar no último dia liderando, precisar colocar o touro da reserva para pular e o touro da reserva jogar a média para baixo. Isso aí já aconteceu. Então é algo que tem que ficar atento, isso também para manter toda a qualidade do campeonato. A gente não quer que nenhum touro não tenha um bom desempenho, que algum acidente, percurso aconteça. Mas acontece. Desde que está sujeito a isso, tem que ter os tropeiros aí, tem que ficar atento. Parabéns ao Netinho Itacuaritinga, que tomou essa atitude aí, já olhando a busca pela fivela de melhor boiado da etapa. Parabéns aí aos três tropeiros, Tico de Herculândia, Netinho e o Claudio da Colorado do Norte, que estão trazendo excelentes touros para a etapa de número 234. Obrigado a você que acompanha pelo nosso canal do YouTube. Nós fizemos aqui hoje um bate-papo a respeito de como funciona o sorteio, um bate-papo descontraído, para que você que assiste saiba como é a vida de um cowboy aqui durante o dia. Hoje é um dia de manhã, o dia está nublado, o dia está gostoso, o dia está fresquinho. Estão aqui sentados embaixo da sombra, daqui a pouco é hora de almoço. Mas é bacana que as pessoas conheçam como é a vida real de um cowboy de rodeio. Brincadeiras à parte, a gente fala de cowboy raiz ou cowboy Nutella. Cowboy de touro, irmão. Não é raiz, não é Nutella. Cowboy de touro, para mim, é o cowboy mais duro que tem no mundo. Porque é louco mesmo. Porque montar em touro, irmão, montar em touro não é para qualquer um. Se você assiste um rodeio, se você nunca foi a um fundo de brete, e você não tem noção da força que um touro tem contra um cowboy, cuidado. Não fique falando muito a respeito de cowboy, não. Porque só quem monta, só quem pega um touro no sorteio, touro às vezes invicto, touro chifrudo, touro que dá cabeçada. Você enfrentar um touro bravio para levar o sustento para dentro da sua casa, não é para qualquer um. Por isso que eu sou sempre fã de cowboys e de rodentouros. Nós somos o Circuito Rancho Primavera. Fique com a gente. CRP é mais forte com você. CRP é mais forte com você.